Fala gente, um abraço pra você que acompanha o Esporte Primeira, bom, encerrada a primeira fase da Copa Santa Catarina. Competição essa que teria como favoritos o Joinville e o Figueirense. Mas antes eu quero lembrar os nossos parceiros comerciais que estão conosco nessa reta final de temporada que eu tenho certeza que vai ser muito exitosa pro Esporte Primeira e também para o nosso Erci Luz. Fala o nome de Pirgon Confecções, o seu bom gosto merece mais. Hipercarros, com a melhor avaliação do seu usado na troca. Padre Aldo Espet, uma próxima rodoviária. Panifício KM60, há 30 anos servindo qualidade. Faça já sua encomenda pelo telefone 36265144. Grupo Falquete, a solidez que sobra merece. Estralplast no VAR é manter a nossa essência. Pois bem, a turma de Joinville e da capital diziam que Joinville e Figueirense, o Ney Franco, o Felipe Ximenez, seriam os candidatos, o Joinville seria candidato. E o Figueirense, depois da Série C, tinha a obrigação de chegar ao título da Copinha pra ganhar uma vaga na Copa do Brasil e botar dinheiro num clube que na sexta-feira confirmou a recuperação judicial através dos seus conselheiros. Bom, estão fora da disputa. Barra decepcionou também, mas fez o seu papel. Foi até a última rodada, não brigou por vaga, mas fez um jogo duríssimo contra a Chapecoense. O Nação, que caiu pra Série B, tentou uma união, uma junção com o Caravaggio, mas também não é tudo aquilo. E abre o olho do Caravaggio porque nem todos os jogadores foram utilizados. O Danielzinho foi emprestado pro Ipiranga. O que espera do Caravaggio na Série A é que faça uma equipe competitiva. E é claro que busque permanência na Série A no ano que vem. Então, fora da disputa, se prepara pra disputa do Caternense, esse o Nação segue com a sua base e vai trabalhar apenas no ano que vem pra Série B do Campeonato Catarinense. Mas o que fala de Ercílio Luz? Concorda, Série D, não foram bem. Marcílio Dias, que estava sem calendário. E a Chapecoense, que entrou com o maior concurso nesse G4 da competição. Que era pra ter Joinville, era pra ter Figueirense, mas não tem. Hoje, o favorito ao título da Copa Santa Catarina é o Ercílio Luz? É o Ercílio Luz. Favorito ao título. Pela campanha retocável que está fazendo, são sete jogos, seis vitórias e um empate. Doze gols marcados, quatro sofridos. Não tem melhor ataque porque hoje o Concord empatou em 0x0, como o Marcílio ficou com três gols sofridos. É o clube que menos sofreu cartões amarelos. Não é um time de santo, mas é um time disciplinado. Por culpa de quem? Por conta de quem? Primeiro pela SAF, que colocou o Ercílio no caminho certo. Qual o caminho certo? Não liberar o Eduardo Souza. Se houve um investimento financeiro pra prolongar o contrato dele até a final do Campeonato Catarinense, mas ele cumpriu a primeira etapa. E com louvor, com duas rodadas de antecedência. Tirou as laranjas podres do elenco. Afastou quem devia afastar. E está fazendo uma renovação. Não é uma equipe pra chegar a título de Campeonato Catarinense, não. Mas na Copa Santa Catarina, sim. Aí lá vem o Marcílio. Pois é, vem o Marcílio. Mas está na hora do Ercílio dar o troco no Marcílio Dias. A decisão é em casa. O Ercílio tem que passar pelo Marcílio com duas vitórias. Jogar como vem jogando. Fora de casa e em casa. E isso é o trabalho do Eduardo Souza e toda a sua comissão técnica. E de um lado, o staff do clube. Com o Vinícius Gairzinski, o Seu Marcos e o Pedismane. Que é o gestor do futebol do clube. Do outro lado, o clássico da linguiça entre Concórdia e Chapecoense. Se a Chapecoense engrossar um pouco o pirão, que eu adoro, o pirão de linguiça, vai dar uma animada nessa decisão. Mas o segundo jogo é em Concórdia. E o Galo do Oeste hoje, contra o Marcílio, não foi parando pra nada. Até porque o empate garantiu os dois e ninguém quer Figueirense no meio do caminho. Aliás, tchau Figueirense e Joinville que estão de férias. Só volto pro Catarinense. Então é daqui pra frente agora. Se preparar da melhor forma possível pra jogar. ou sábado, domingo ou terça, que deve ser o jogo do SBTSCC, em Santa Catarina. Mas é levar o espírito da primeira fase. O Eduardo chegou a 20 jogos, mantém 11 jogos sem perder. São 7 na Copa Santa Catarina e o elenco sabe disso. Claro que tem tom de despedida pra alguns jogadores, isso é normal. Não vou citar nomes, porque aqui já tá acertado com outros clubes. Mas vão levar até o final. E a torcida colorada merece esse título de Copa Santa Catarina. Ah, bicampeão, 57, 58. É bicampeão catarinense. Mas precisa colocar na sua galeria. Bateu na trave em 22. Bateu na trave em 23. E não vai bater na trave em 2024. Isso eu tenho certeza absoluta. Podem me cobrar. O Ercílio vai ser campeão da Copa Santa Catarina. Mas tem que passar pelo Ercílio. E depois se pensa em outras situações que aconteceram no passado não muito distante com relação à decisão de Série B do Campeonato Catarinense, que também ficou engasgado pra torcida colorada. Por isso, desde que voltou o futebol profissional, não conquistou um título. Eu falo em nome de Pirgon Confecções, Hipercarros, Panifísica M60, Strauplast e Grupo Falquete, Juntos conosco na emoção do futebol aqui no Esporte Primeiro. Agradecendo demais a sua parceria. Está sempre conosco, nos acompanhando. E vem aí, as semifinais. Estarei no estádio Dr. Ercílio Zé Itajaí pra acompanhar de perto essa passagem do Ercílio no primeiro jogo pra voltar ao jogo em casa a decisão da Copa Santa Catarina.